Comentarista Lino do EsporteTV critica a CBF e diz que deveria parar o campeonato para esperar os gaúchos porque senão vai ficar desigual, um na frente e um atrás e isso é hora de ajudar no momento tão delicado que passa o Rio Grande do Sul é hora de refletir o que está acontecendo e ajudar os nossos irmãos gaúchos e o Lino mandou bem nessa parabéns, é isso aí, vamos ter que olhar para os nossos irmãos gaúchos e maneirar o campeonato o certo é parar, deu a ideia de dar uma reduzida, fazer menos jogos por rodada mas o mais certo seria parar o campeonato e depois todos começar juntos isso é bom senso, está na hora da CBF dar uma olhada com carinho para o time gaúcho porque o Rio Grande do Sul está passando um momento muito delicado e ao invés de ajudar tem muita gente que atrapalha então tomara que a CBF faça um bom planejamento para esse campeonato brasileiro porque está complicado com essa situação das enchentes no Rio Grande do Sul deixe seu joinha, seu like e vamos para o vídeo créditos ao Seleção EsporteTV da Globo a Comebol até o momento adiou os jogos dos gaúchos a Comebol vai se posicionar em algum momento e ela, a Comebol, tem prioridade no calendário ela que decide antes da CBF o que fazer com os jogos quando, onde, se os jogos serão disputados isso não envolve só o futebol brasileiro mas envolve também competições internacionais como a Sul-Americana e a Libertadores diga, Lino mantida a ideia, o Lédio estava colocando isso que você não tem como voltar agora na continuidade do campeonato eu imagino que o futebol nessas próximas semanas não no Rio Grande do Sul, mas no resto do Brasil continue o que me desespera é pensar, eu falava ainda há pouco sobre isso em junho e julho junho e julho tem jogos marcados para quarta e domingo vocês já olharam a tabela? está tudo... o campeonato já iria acelerar nesse período então, Maestro, não tem como não esticar o que é possível você fazer? isso aí talvez seja uma das imagens mais bonitas do esporte quando o competidor percebe que o outro tem um problema no meio do caminho no atletismo isso acontece muito ele espera que ele se aproxima outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma competição de atletismo onde o atleta que estava na frente errou o trajeto em 50 metros passou o que estava atrás e esperou por ele para que ele retomasse a posição dele e assumisse um pouco mais à frente o campeonato tem que esperar pelos gaúchos não dá para acelerar junho e julho talvez seja... se a ideia se for impossível você não parar eu pararia mas se for impossível não parar se tiver que continuar que se atrase o campeonato à espera dos gaúchos pega uma rodada dessas de fim de semana e desmembra ela vai esticando o campeonato vai dando condições para que eles voltem gradativamente tem que cuidar para o campeonato não acelerar e aí estica no final vamos jogar um pouco mais em dezembro se tiver que invadir janeiro sejamos solidários vamos invadir isso aí mas faça como o Lédio falou espere que eles voltem em condições que eles possam competir a gente atrasa um pouquinho a competição e vai um pouco mais à frente mas no momento não dá nem para tomar essa decisão a tragédia está em curso exato e dia 27 a única coisa que eu espero é que os gaúchos falem primeiro que todo mundo ouça quais são as demandas os gaúchos tem que falar todo mundo tem que ouvir e depois dos gaúchos falarem os clubes reflitam sobre o que é possível ser feito mas quem tem que falar prioritariamente nesse dia 27 sem nenhuma dúvida são os clubes gaúchos da série A da série C e da série D e aí o futebol brasileiro vê o que a gente pode fazer nesse momento para ajudar o Rio Grande do Sul porque essa é a única prioridade possível